As imagens mostram o suspeito sendo preso por policiais à paisana na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro. Douglas Alves Machado, de 32 anos, é goiano, mas estava desde setembro do ano passado refugiado numa comunidade do Rio de Janeiro, sob proteção de uma facção criminosa. Assim que ele conseguiu deixar o cárcere por meio de um livramento condicional, ele foi para o Rio de Janeiro. Então nós estávamos aqui investigando os homicídios que ocorreram numa determinada área, duas regiões grandes de Goiânia, e percebemos o vínculo entre esses crimes, especialmente pelo modo desoperante. Mesmo à distância, Douglas comandava o tráfico de drogas na região central de Goiânia. Interceptações obtidas pela polícia mostram ele determinando a execução de rivais. Tem uns pilantros lá de Campinas, que está caguetando, tá ligado? Senta lá para dentro, a moça rebenta esse cara, essa mulher lá, moça. Peguei um 38 ali com a amiga ali, aí vai, vamos lá e quem lá, mais tarde. Imagens de circuito de segurança mostram o crime sendo executado no setor Perim, em Goiânia. O carro em que estava o casal para num semáforo. Logo atrás, uma moto, com dois homens. O garupa desce e atira diversas vezes contra o casal, que morre na hora. Em seguida, um compasso avisa que a ordem foi cumprida. Já subiu na rua, aí eu passei por ele, vi que era ele mesmo. Aí eu já voltei, e aí o Grin, tem da doce aí? Aí ele foi pegar e tomou já na cara. A polícia acredita que nos últimos seis meses, o suspeito tenha determinado a execução de pelo menos dez pessoas em Goiânia. Seriam rivais de facção. Possíveis informantes da polícia e pessoas que tinham dívida com o tráfico. Sempre foi um criminoso violento, que por qualquer motivo determinava, matava ou determinava a morte dos seus desafetos. Então, nós percebemos, inclusive, uma grande ousadia por parte dele, que foi um dado indicativo de que ele estava disposto a realizar um ataque a uma viatura da polícia militar. A polícia cumpriu ainda 26 mandados de busca e apreensão em Goiânia e em cidades do interior do estado. Só no endereço foram encontrados 11 rifles. Outras 22 pessoas foram presas e quatro estão foragidas. Aqueles que guardavam e repassavam as armas, aqueles que guardavam e repassavam uma quantidade mais significativa de drogas, aqueles que recebiam uma quantidade menor e vendiam a droga para o usuário final, aqueles que eram dedicados à lavagem de dinheiro, recebimento e fluxo de valores em contas bancárias e também os executores.